Servidores da esplanada dos ministérios em Brasília podem ter acesso a uma alimentação mais saudável com produtos comprados diretamente da agricultura familiar. Os restaurantes do Ministério da Defesa são os primeiros a aderir à iniciativa. Cenoura, alface, pimentão, tomate. O caminhão que acaba de chegar no Ministério da Defesa com os alimentos veio direto de uma associação de agricultores familiares localizada em uma área rural a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. O presidente da associação conta que a venda direta ao governo traz mais tranquilidade aos agricultores. São três vantagens imediatas. Em primeiro lugar é o preço, que é contratado antes. Em segundo lugar é a garantia do produtor que vai escoar a sua mercadoria. Em terceiro é o preço que ele vai receber certo e não vai ter perigo de não receber o dinheiro dele. Vantagem também para o Ministério. A vantagem principal é aquela de podermos receber o alimento direto do agricultor, um alimento com procedência assegurada, sempre fresquinhos e sempre dentro daquele prazo que temos necessidade. O Ministério da Defesa é o primeiro a fazer esse tipo de compra direto do agricultor familiar. Ao todo são servidas 800 refeições por dia nos três restaurantes localizados dentro do Ministério. Comida de qualidade garantida pelo chefe da cozinha. A qualidade é impecável. Os alimentos são entregues duas vezes por semana. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Defesa e do Desenvolvimento Social. Segundo o secretário nacional de Segurança Alimentar, Arnoldo de Campos, essa é apenas parte de uma política de valorização da agricultura familiar. Para o agricultor familiar, nós estamos ampliando as compras. Então, a primeira vez que um agricultor familiar vende para o governo foi através do PAA. Depois ampliamos, o Programa Nacional da Alimentação Escolar abriu uma enorme oportunidade. Agora, os estados e municípios também podem comprar da agricultura familiar. Eles não tinham um instrumento legal para poder comprar os alimentos que usam no dia a dia, na creche, ou na assistência social, ou no hospital, ou na segurança pública. Ele não tinha um marco legal, agora ele pode. Então, isso para o agricultor é mais uma oportunidade de vender o seu produto, de comercializar a produção dele com um setor que é um bom comprador, que é o governo brasileiro ou os governos municipais e estaduais. Quem senta à mesa fica satisfeito. Muito gostosa, muito bem preparada, bem saborosa mesmo. Excelente. Muito boa. A comida é muito boa. Não podemos reclamar disso não.